E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou fazer um tutorial de instalação da rom 1000 e pro 9 versão 7.9.22 no chão redmi note 4 midiatek então pessoal é esse tutorial aqui vocês precisam ir né e tá desbloqueado o bot loja e tem instalado ter da barriga ele como aqui está a rom 1000 e pro a versão aí ó é 7.9.22 então pessoal o que vocês têm que fazer agora entra aí no modo twp recover então vocês podem ir né pressionar aí no botão mais e o volume power um celular e desligado para entrar no modo recolher ou então vocês podem usar o aplicativo clipe reboot é aí para entrar no modo recolher vocês já precisar de acessar a rua então vocês têm que ter acesso a rua ok vou tá deixando aí né na edição do vídeo é o tutorial aí né instalação de rua e também aí para você desbloquear o bot loja caso o bot loja de vocês estejam bloqueado aí vocês podem ir né tá instalando a essa rua via twp recover então pessoal aqui eu vou usar o aplicativo do clipe reboot porque ele tem um bom né é cubra vai entrar né então vocês usa ele aí se você tiver acesso à rua ok então aqui pessoal eu vou aqui entrar aqui no aplicativo do clipe reboot aqui vocês vejam recolher tem um modo recolher então é que já pode entrar no modo twp recover ok agora aguardar um pouco né para entrar no modo twp recover e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto pessoal, entrou aqui no modo TWRP Recover Então pessoal, agora que entrou aqui no modo TWRP Recover Vamos aqui nessa opção, apagar a memória E aqui vamos em limpeza avançada E aqui pessoal, vamos marcar essas opções que eu estou marcando Vocês marcam igual, ok? Então pessoal, após vocês terem marcado todas essas opções Vocês vão aqui deslizar para a direita e soltar Pronto, terminou Limpeza completa, com sucesso, é super rápido Então agora vamos voltar Voltar de novo E voltar novamente E aqui pessoal, vamos nessa opção aqui, instalar, ok? E aqui pessoal, vamos procurar a ROM, né? A minha ROM está aqui no cartão de memória Vou procurar aqui, né? Está na pasta ROM Aqui está ela 1000i Pro 6.0, nikel Então pessoal, vocês vão clicar em cima da ROM E aqui vocês vão deslizar para a direita e soltar E aqui vocês vão deslizar para a direita e soltar E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Agora pessoal, você já pode reiniciar o sistema, ok? Então vamos clicar em reiniciar o sistema. E aí 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 Tchau. 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 Pronto pessoal, terminou aqui né, agora eu vou fazer aqui uma configuração no smartphone. E após eu terminar aqui de configurar o smartphone eu volto, ok pessoal? Tchau. 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 Tchau.